Tamo ao vivo aí galera, pra mais um aí bate-papo aí do, mais um papo retro aí, o 5 do nosso canal aqui, hoje vamos falar de um assunto polêmico aí que realmente vai dar muito que falar, vai ter meio que vai chiar, vai ter meio que vai falar, não cê é doido, ainda dá pra jogar, vai ter as controvérsias, vai ter as controvérsias, como de sempre, vai ter as controvérsias como de sempre, mas vamos aí pra mais um aí, e como eu disse aí, a nostalgia às vezes nos atrapalha, né cara, avaliar um jogo, um game antigo, igual eu tava falando com o Fernando né cara, é, pô tem jogo lá cara, da nossa época que era, na nossa mente era um jogaço, pá, quando cê pega pra jogar de novo, cê fica com aquela cara de bunda e fala, puta merda, eu grogava isso cara, o que é isso cara? é bem esperto é, tem que fazer cara, é o que tem né que na época não tinha outra coisa, então mas aí, vamos primeiro eu vou apresentar aqui meus amigos aqui do meu lado aqui em cima, não, opa, aqui do meu lado aqui, o Fernando que que antigamente participava comigo no podcast lá, o MachineCast né, que é, ele era um participante depois saiu, também saiu, participava lá também, tem nossa amiga aqui embaixo, o Vini ó, Vini 3DS aí sem, ou o João Luz tá falando que eu tô sem mamilos hoje, é, tá frio hoje rapaz, deve tá frio mesmo tá frio tá frio aí, quanto, uns uns 40 é o Helder mandou mandou o opa pra todo mundo aí boa noite boa noite Helder o Érico aí, ô Érico boa noite, boa noite meu cara noite, noite mas, é, do outro lado aqui ó ó, 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 aqui ó de baixo aqui de mim aqui ó tem o imundo do, do Sérgio e baixo do Fernando é, o imundo do Sérgio aí do lado do baixo do Fernando que isso Ney Ney Wilson falou no início da live que hoje o, o papo seria polêmico mas hoje não tem mamilos e mamilos são polêmicos pode crer as antigas então já então já introduzindo aí o a pauta galera é, eu vou botar aqui eu vou botar aqui eu vou botar aqui a a vinheta do do Papo Retro só pra é, dá um charme né galera aí ó aí ó aí sim aí aí voltamos galera agora agora quando agora esse som, esse som está mais para embate hein para modo versus galera só vem a gente vai falar de desse assunto polêmico aí da da indústria dos vídeo games mas o primeiro, o tópico né galera que a gente vai overdar aí é, cara, por que, cara, que às vezes igual nosso amigo nosso amigo Vinícius que fez a pauta por que que a nostalgia é tão cara, hein, cara os caras tão metendo na faca e todo mundo Fernando, fala aí, Fernando vou ficar por último porque dinheiro de otário é festa pra malandro, tá ligado? é é, é é, cara, é aquele negócio a galera tá é, como diz, é, nós somos de uma época que quando pequeno tinha todos esses jogos e não tínhamos condições, hoje nós somos adultos temos um pouco de condições não vou falar que é todos, né é, então, tipo o cara coloca o preço que ele quiser, aí vai uma pessoa lá que talvez não entenda muito e paga, então vai sempre colocando esse preço mais alto e sempre vai aparecer o mais alto, o mais alto você sabe, por mais que você saiba que não vale a pena todo aquele valor mas sempre vai ter alguém que vai lá é, tem os especialistas de falar que não isso aí é raro e tal e você sabe que não é raro aí os caras enfiam a faca e é aquele negócio você não pode falar nada que é o preço do cara é aquilo que o é aquilo que é aquilo que o é aquilo que o meu pai falava, né o Fernando enquanto enquanto houver cavalo o São Jorge não anda a pé ou seja os caras são idiotas, né mano os caras são idiotas paga quem quer é bem isso com certeza, cara com certeza vai falar aí, pode falar pode falar, Vini se quiser já começar não, não, agora eu já posso começar não, porque já que está todo mundo com a expressão popular eu já vou lançar a minha quem nasceu pra ser jegue tem que morrer na cangaia porque eu vou te falar tá feio o negócio tá feio o negócio sobre o universo da nostalgia videogame acho que foi o último ali que eles viram que dava pra fisgar os bestas bestas não, gente eu respeito o gosto de vocês e tudo mais mas infelizmente eu que sou nostálgico eu que consumo eu que coleciono eu sei que muitas vezes eu estou sendo lesado a gente fica brincando que é besta não sei o que claro, dinheiro eu não sou ninguém é fiscal de dinheiro de ninguém aqui mas é complicado sim cara, quando pra mim o ápice disso foi quando eu sentei no cinema pra assistir Star Wars episódio 7 gente eu não estava acreditando no que eu estava vendo ali foi eles estuparam tanto a nostalgia naquele filme de uma forma tão mal feita tão exacerbada que eu falei gente virou palhaçada porque assim é como o nosso amigo ali falou a gente vive de uma situação financeira era um Brasil quando os games entraram daqui final da década de 70 pra 80 crise era difícil cara era difícil e muitos e muitos de nós a gente sempre tinha o foco quando eu começar a trabalhar ganhar dinheiro eu vou ter tudo aquilo que eu não pude ter e era mais fácil e é tecnologia antiga até uns tempos atrás a gente conseguia com alguma facilidade um master system um mega drive aquele cartuchinho no preço justo mas assim eles estão usando muito do cara é muito complicado porque as redes sociais ajudam muito isso os caras que fazem isso os caras que se vivem na nostalgia botam na cabeça de nós muitos de nós que antigamente que era bom hoje só sai porcaria e aí vai alimentando isso cara aí o cara fala pô vou pegar aquele cartuchinho de mega drive e tal não sei o que cara 500 conto mil conto é complicado então assim virou uma virou uma indústria que já tá ficando chato já tá ô Vini ô Vini já que você já tá falando aí lê o comentário do nosso amigo aí salve atrapalhe muito amigo vejo isso do efeito nostalgia na comunidade de Final Fantasy 7 de Final Fantasy com Final Fantasy 7 verdade verdade ó interessante aí em Leon Lion enfim é esse aí mesmo cara eu fiquei triste com a comunidade Final Fantasy 7 com a recepção do remake muita gente começou a picar o pau sem jogar ah é só o disco 1 ah o jogo é empate mano joguem o jogo o remake não é de um remake é uma é a continuação da história meu amigo jogue você vai gostar é bom sabe aqueles gráficos pré-renelizados lá do fundo aqueles gráficos tristes gente esquece isso é passado vamos ver o futuro vamos nos divertir mas isso é verdade cara estraga estraga porque fica aquela né aí a gente vai entrar em outros assuntos emulação versus console real é jogo antigo versus remake cara é uma guerra pesta na verdade é uma é uma bola de neve né vini vai ele vai indo e que chega num ponto que não tem como segurar né cara e essa guerra que alimenta que quando você cria duas facções a facção do retrô vai consumir tudo porque virou uma guerrinha tá ligado então assim triste triste e sérgio fala aí sua opinião hein sérgio ah pra mim é bem simples eles só trabalham com as suas emoções sim é basicamente isso tipo assim você vai olhar pra aquilo ali vai falar assim isso daí eu me diverti muito quando era garoto joguei quantas pessoas já já chegaram assim eu sou um cara que curti muito emulação então eu tenho tudo aqui tem muito conhecido meu assim que não é aquele cara que joga videogame o tempo todo ele tem lá seu Xbox no Super Station 4 aí é aquele cara que só joga Fifa e PES né basicamente isso aí ele chega ele chega aqui e vê um Cadillac dinossauro aí eu olho assim e falo caramba cara você tem isso eu joguei muito isso no Flitterama caramba e aí se eu for um espertão e querer ganhar uma grana em cima eu vendo um cara desse ele bota até o preço alto que ele vai ver se pode pagar por aquilo porque aquilo remete à infância dele é basicamente isso é trabalhar em cima das suas emoções eu achei que você ia falar um pouco mais não eu sou bem sucinto porque é porque tem outras perguntas aqui mas é basicamente isso o preço tá de acordo com o que você quer quanto mais você quer mais caro vai ser eu acho eu tenho opinião assim sei lá diferente eu acho que o negócio o negócio do como vocês falaram que tipo bem antigamente mesmo cara depois que passou por exemplo na época do Xbox 360 assim 2005 2007 2000 até 2012 vamos dizer assim até 2012 cara você encontrava esses consoles ninguém queria cara ninguém queria Super Nintendo ninguém queria Mega era tudo barato meu Deus meu Deus eu peguei um Megão de 30 conto aí cara olha aí o que eu tô falando você achava tudo barato cara e tipo a nostalgia ficou tão grande mas tão grande porque com os canais também em retrô cresceu muito né os canais mais populares aí né cresceu tanto 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 que tinha gente que não jogava por exemplo da nossa época que parou de jogar e voltou a jogar de novo cara por causa desses canais por causa dessa nostalgia e como eu disse a gente comprava igual eu falei aqui com uma vez eu falei com falei com vocês lá no grupo cara eu comprei o Super Nintendo na caixa aquele set do Donkey Kong com tudo com tudo manual completo cara branquinho dois controle fita do Donkey Kong tudo 350 hoje em dia se você for atrás de um set desse você nem conta por menos de 5 mil 3 mil quer dizer um valor de um videogame sei lá de um Switch né Vinícius calma aí Play 5 Play 5 é fala Nilson quanto que custaria hoje um 3DO FZ1 aquele da gaveta da Panasonic seria um 7 mil reais sério sério então acho que em 2005 eu vendi por 200 reais o meu ah não você tá falando agora que eu entendi você tá falando o preço dele agora né isso quanto que o pessoal venderia por aí no mercado eles estão vendendo entre 1.500 a 2.000 real dependendo do se tiver caixa ou sem caixa é condição FZ10 FZ10 FZ1 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 é mais caro é o FZ1 que era o meu o FZ10 galera eu tô aqui com o mercado livre aberto 5.799 ou seja galera vocês querem jogar você tá com nostalgia meu caro meu caro ouvinte aí o meu caro telespectador no caso você tá querendo jogar 3DO tá com uma nostalgia danada cara tem um emuladorzinho que roda até em calculadora entendeu o emulador roda em qualquer máquina até com video on board roda né Sérgio roda roda tranquilo cara e o nome dele é 4DO é eu tenho aqui também esse eu vou ler aqui os comentários senão a galera vai ficar o o Leon disse que a guerra de a guerra de clássico com com remake tá maluca e o famoso sonistinha de FIFA e Call of Duty né é o caso é realmente é complicado é os comunidade Mega Drive pergunta pro Sérgio se essa live está emulada só sou famoso no ramo da emulação né frota 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 olho no chat frota frota o Leon falou de novo a comunidade Mega Drive tá merecendo um sales da amizade dizem que o André Angry Video Game e alguns outros canais que inventaram a modra retrô aí já não sei né cara cara sim e não acompanho o trabalho do James Roof e eu acho que ele ele foi não foi o primeiro mas ele foi o primeiro a explodir e ele trouxe muita gente bacana só que assim é uma onda retrô com humor não tinha esse objetivo de super valorizar o retrô ele faz um trabalho de humor né pra quem não sabe ele ele é diretor ele tem um estúdio dele lá que é o Cinematic ele é diretor de cinema sim e ele queria fazer um trabalho de humor ele é fanático por games e aí ele inventou o personagem e cara casou muito bem foi um dos primeiros talvez o primeiro que explodiu mesmo mas assim a pegada dele não era essa pegada de super valorizar consoles essas coisas né é bem bacana o trabalho dele quem não conhece recomendo o Seafield Games deu boa noite a todos o o o o Érico aí o Érico falou eu doei meu 64 melhor coisa que você fez o Master System e o e o Master System não era pra você ter doado não com vários jogos e dois e pra dois amigos me arrependi me arrependi um pouco hoje em dia cara o Master ô Érico o Master System pelo menos me arrependeu só um pouco é o o o o Master System e o 64 ainda não estão tão caros não cara mas videogames da SEGA tipo Mega Drive o o o Dreamcast né e o Saturno tão uma facada cara tão uma facada né mano justamente tá tá feio Saturno então nossa aí o Leon tá dizendo aonde eu moro o 360 tá mais barato que o Playstation 2 isso é verdade isso é verdade feira do rolo tá sim o comunidade Mega Drive falou o o Retro começou nos fóruns de Orkut lá pelos idos de 2004 eu participava desses fóruns aí menos já tinha lá lá pro final do da década de 90 ali começaram os primeiros blogs a gente vai puxar Mirk aí daqui a pouco eu ia falar na verdade os blogs ali que depois tá ligando por Kut tá ligado não aí era só pra flertar ou procurar briga ele falou ele falou ele falou que eu acabei de falar até 2012 o preço deu uma subidinha mas não era algo exorbitante igual hoje não comunidade Mega Drive não era não cara o Marcelo de Jesus Boa noite a todos Boa noite Boa noite E o Leon falou a série Angry Angry Bigger Bad do James já possuía uns 15 anos de existência só no YouTube Só no YouTube mas ele publicava no Screw Attack que era um site era bem mais velho Ele era muito competente né o cara ele diminuiu esse esquema de vídeo dele que ele fazia do Angry Video Game Nerd e vergonhoso era a galera no Brasil que tentava imitar ele É tem um canal aí tem um canal mais ou menos grande que imita com força o cara mas é vergonhoso assim é forçado é forçado para o cara fazer aquilo o cara tem que ter a manha nas câmeras e fazer o negócio direito mas fica esquisito para quem não sabe fazer eu vou aproveitar que tem mais ou menos umas seis pessoas aí galera eu vou falar o seguinte eu estou fazendo muitas lives agora assim porque tem muitas pessoas que não sabem olha as ideias do Vini estou olhando para você estou olhando para você pode falar não porque tem muita gente que não sabe deixa ele falar a gente está fazendo mais live de bate de papo porque eu não estou podendo fazer mais live de gameplay por causa que eu estou sem placa de vídeo e o OBS infelizmente ele não funciona sem um vídeo sem não tiver placa de vídeo galera então se vocês quiserem me ajudar com alguma quantia qualquer quantia embaixo aí está passando aí embaixo se vocês quiserem me doar no Pix ou no PicPay fica à vontade aí galera entendeu fica à vontade fica toda hora passando aí embaixo ia te arrumar uma plaquinha mas o Spungo comeu aqui a minha placa a comunidade Mega Drive diz que é o bom e velho Cine Massacre sim malidade galera eu recomendo outra série dele chamada Board James que é ele James jogando só jogo de tabuleiro genial 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 mas voltando um pouco para a pauta rapaz é complicado mesmo esse primeiro toque porque a nostalgia cegou muita gente e cartucho do Mario cartucho do Mario hoje está dizendo que é raro um jogo que vendeu 20 milhões de cópia é raro e é hoje 150 pau tetris de Game Boy lançaram tetris de Game Boy 500 reais botando que era raro tetris de Game Boy o jogo mais vendido da galáxia é um zanço isso quando isso quando o cara não pega o cartucho do Mario repro e fala que é original não está 250 é lançado na época ah mas tem caixa não é luz não é 250 não a gente falou isso no Fernando no grupo a gente estava falando isso aí cara que os caras estão vendendo repro como original cara passando a perna dos malucos isso aí é foda eu creio que eles estão pensando da seguinte forma eles acham assim ah é algo que eu tive naquela época guardei até hoje e hoje em dia ele é vai fazer dinheiro vai fazer dinheiro hoje em dia ele é raro porque muita gente ou perdeu jogou fora queimou as vezes o conceito do cara de raridade é esse galera hoje aquilo é raro uma coisa que eu observei e cuidado você que está nos ouvindo está nos assistindo cuidado preste atenção mercado livre cuidado fui buscar o preço de um jogo do super nintendo blackthorn aí que eu comecei a observar isso que eles estavam discutindo no grupo a galera ele faz toda a apresentação do jogo repro só que ele não bota no anúncio que é repro lá no meio da descrição do anúncio coloca pequenininho lá esse produto é uma cópia pequenininho aí embaixo agora lá no título não tem se o cara não vê o anúncio 150 completo com o manual é meu cuidado não que seja ruim repro feio senhor vendedor de repro feio é você não deixar em letras garrafais que é repro o errado é vender como se fosse original é igual a gente falou lá por mais que seja uma reprodução muito próxima ao original seja perfeita você fala caraca é igual só que é repro cara não é original não é original não é original mano é mas eles vendem pelo preço original e é como a gente tava falando antes se a pessoa que nem o Sérgio falou tem a nostalgia eu tive esse jogo tal não sei o que pô eu vou comprar aí é essa que é a questão não é a questão do cara aí depois se o cara é que tem muitos também que nem se importam se é repro ou se é original alguns se importam por ser original não todos mas aí fica aquela questão o cara compra mais pela nostalgia do que comprar mais pela questão de ser original ou não estando funcionando aí o cara vai lá e compra o Super Mario World com a legenda em português não é original em português é foda é foda aonde aonde quando sai a legenda a Nintendo lançou a original pô então tá bom o tio do meu vizinho trabalhava na Nintendo ele falou que uma vez uma vez apesar apesar de eu não curtir RPG uma vez eu vi no Facebook o cara dizendo assim vendo cronotrig original português falei pô esse cara tá de sacanagem mano esse cara tá de sacanagem aí 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 não aí não mas presta atenção essa versão de cronotrig em português é raridade deve ser mesmo pô é raridade mesmo tem um monte de rom que tem o cartucho pô mas é repro os cara faz um monte o Lia disse aí vou guardar minha mídia física do do Horizonte do Play 4 que daqui 20 anos eu vou dizer que é raro e vou vender caro na verdade eu duvido eu duvido que um Blu-ray dura 20 anos se durar 10 é muito cara e Nelson jogou a maldição aí ó será que é igual o CD de Saturno não vai durar esfarela o Érico falou conheci um podcast em resistência retro game eles tem bastante cast sobre o assunto pois são os colecionadores são colecionadores quem tiver curiosidade acho que vale a pena vocês conhecem eu conheço eu conheço vários podcasts esse eu vou ouvir você me recomenda Érico é bom é ruim porque eu estou atrás de podcast de game mesmo para ouvir é legalzinho é legalzinho é legal e o Lia disse de novo 95% dos sites de venda são só trampique é foda ainda foi generoso eu acho que é mais mas vão aí para o segundo tópico aí galera vão senão não vai vai até as 10 hoje manda para nós rapaz eu tenho que ir embora 9 horas vamos lá vamos lá a nostalgia e a nostalgia cachorro maldito aqui latindo a nostalgia a nostalgia vicia galera a nostalgia deixa você viciado tipo agora eu só quero jogar jogo antigo minha droguinha e aí eu acho que vai eu acho que vai é muito de cada um pelo menos para mim não vicia não vicia não para mim eu não tipo jogos e filmes qualquer coisa você só você vê coisa nova também eu também para mim não tem esse negócio de eu ficar não vou ficar só nesse vou jogar esse eu quero esse eu só vejo esse filme não cara eu vejo o novo eu jogo o novo eu jogo o antigo pelo menos eu eu não pego não entendi o Fierulfo o Fierulfo Game disse boa noite a todos boa noite galera boa noite boa noite o 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 posso falar sobre nostalgia vicia pode 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 eu vou te falar um negócio eu já fui eu já fui vítima desse vício sem saber que eu estava viciado cara porque quando eu comecei a trabalhar comecei a adquirir várias coisas que eu queria muito tipo cópias raras de do Iron Maiden você isso que você entende mais dessa parte aí não sei o Fernando mas você lembra de uma da de uma uma cripta do Iron Maiden que tinha Best of B-Sides é Beach Robert Hammondsmith vinha um pergaminho com a ave genealógica da banda um cálice de cristal sim é uma versão limitada é uma versão limitada eu lancei no primeiro salário foi todo pau e aí eu lembro que eu comprei primeiro o Dreamcast quando eu comecei a trabalhar e fui comprando todos os consoles anteriores e assim eu percebi que eu estava viciado em nostalgia quando eu cheguei num ponto de ir pra fila do rolo ver uns jogos que eu achei que estava barato eu cheguei em casa e falei pô só comprei jogo bosta aí eu falei como assim eu não vou jogar essa porra aqui aqui ô ô ô Sérgio ele comprou o Terminador do Futuro James 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 Pond só que jogo da LJN não LJN tão bom tão bom é jogo bom meu Deus do céu eu tomei um processo de o console que me fez sair um pouquinho dessa dessa desse vício foi o Nintendo 3DS que aí eu comecei a jogar jogos no lançamento aí eu fui me desvinculando um pouco, mas assim eu sou um cara, por exemplo, que eu olho o catálogo da Netflix, 90% das vezes eu vou estar vendo um filme da década de pelo menos 20 anos atrás, não é porque eu só gosto de filme dessa época eu, inconscientemente eu vou lá, então eu acho que eu sou viciado ainda, tá? tô em processo de tratamento tá menos, né? tá menos, mas tá, né? até a Anigma é que assim, R$50 peraí, fala aí R$360 original em português pode ir que é sucesso de graça a rompa jogar no emulador, dá mole não de graça tá caro vai lá, Fernando desculpa de contar isso não, não, tranquilo, acho que a questão hoje em dia é como você falou, não é que você não tá totalmente fora da nostalgia inconscientemente você acaba indo atrás, cara entendeu? que nem que hoje em dia a maioria das coisas que eles estão jogando na nossa cara é da nostalgia que nem o último Caça Fantasmas que saiu mesmo a questão é da nostalgia o cobra cai horrível não é não não vem com esse parque ser horrível não é não ó, o Fernando trouxe um ponto legal não, não é horrível não o novo Caça Fantasmas o Das Mulher o Das Mulher não não é o novo saiu, pô ah tá esse eu não vi ainda não é um exemplo é um exemplo de como se trabalhar com a nostalgia aquele filme sim o Das Meninas eu não posso falar porque eu não assisti então fica na foto é, o novo não fica na foto o novo é o novo mas eu assisti Matrix bom também bom também isso aí isso aí isso é muito zoeiro ó o Nilson não é nem isso Nilson é isso é derrota total eu achei mais ou menos eu achei mais ou menos eu não sei eu não sei se isso o que eu tenho seria a nostalgia porque cara eu gosto muito de coisa antiga eu semana passada eu tava fazendo um trabalho não tinha nada pra ver na televisão não tinha música pra ouvir coloquei o Netflix o Rambo Rambo 1 dublado eu gosto aí tipo assim muito bom muito bom eu tenho esse negócio de às vezes pegar algum filme clássico um príncipe em Nova York um grande fraco branco aí eu pego eu sei que mais ou menos tem uma hora e meia de filme ou uma hora e quarenta eu falo assim então esse é o tempo que eu preciso pra resolver o meu problema deixa rolando ali e eu tô fazendo minhas coisas mas eu não sei se isso seria uma nostalgia jogo também às vezes quando a mulher fala assim Sérgio vamos sair oito horas ali é sete e vinte eu já tô arrumado a mulher tá lá se arrumando a mulher tá arrumando a mulher né cara eu vou ali pego o final fight do arcade zero com uma ficha eu falo assim não quero passar esse tempinho aqui só agora eu vou e eu tenho jogo novo pra jogar tá ali tem o Resident Evil 7 aí ó quando eu falo eu falo que ele é imundo ele fica ele fica jogando na cara da gente porque é zero não 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 uma ficha e a gente não consegue nem sempre nem sempre em live ninguém faz com a ficha nunca vi em live é verdade em live eu já tenho tempo falar todo mundo faz mas é porque na live cai a performance eu já falei é realmente isso é verdade mesmo não isso é verdade isso é verdade é verdade é verdade não é controle falha eu não sei eu como eu uso o OBS o OBS ele fica com a tela com o chat do lado então ele dá um leve delayzinho ali que jogo de luta em geral você tem que ter precisão não tem jeito mas assim eu tipo assim ah vou pegar fala de novo Sérgio fala de novo fala de novo eu crio desafios pra mim que tipo assim então daqueles minutinhos que eu tenho ali eu vou pegar o Final Fight e vou tentar zerar ele com uma ficha assim eu poderia estar jogando o Resident Evil 8 que eu tenho aqui está instalado até hoje eu não joguei e eu estou sempre nessa velha eu estou sempre nessa não calma 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 nem isso nem só fazer um bate-papo só de Resident Evil porque eu adorei Resident Evil 7 mas é basicamente isso eu acho que eu sou afetado pela nostalgia mas o bom do meu lado é que eu não gasto um centavo está tudo frio aí para todo mundo e a mão e a mão ah ah cara tem que ser Nilson rapaz nós somos Nilson o cara é tão nostálgico o cara é tão viciado em nostalgia que a moto dele tem 20 anos gente ainda não é nostálgico é loucura mas aí ou seja 20 anos é exagero tem não mas aí então você é muito viciado então você é muito viciado na nostalgia eu creio que sim eu só não procuro gastar dinheiro eu compro coisas novas mas que me traga nostalgia mas sem gastar por ela algumas pessoas acham que é um sentimento ruim eu já não acho que não é cara entendeu não depende como você trabalha mas acabou de falar eu posso falar agora pode é como eu acho que eu não eu não sou viciado eu mergulho no oceano da nostalgia eu vou só cara mas eu sou mas eu tipo assim eu nunca deixei de jogar jogos novos entendeu eu sou muito nostálgico em muitas coisas só que eu meus olhos são abertos né não são são fechados para tipo ah tem algumas coisas quando eu vejo que a coisa por exemplo algumas coisas mais novas são melhores são melhores não tem isso de ficar tentando debater nem nada são e pronto acabou cara tipo graficamente não tipo graficamente por exemplo hoje tipo Resident Evil 7 impossível falar não Resident Evil 7 pode ser até um bom jogo mas é um não calma posso falar pode ser até um bom jogo mas é um é um péssimo Resident Evil e mas mas como por exemplo cara eu ouço só música antiga eu ouço música nova né mas uso música antiga eu ainda tenho meus meus LPs meus vinil eu sou eu eu consumo mais coisa antiga do que nova não que eu não goste de coisas novas só de vez em quando você é o Juanita né não aí também nossa eu consigo ver eu sou dançando o barulho da pesadinha não aí também não aí se você confirmasse só agora eu desligava essa live agora não pensa pensa só na cena um cara headband camisa 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 do metálica com o turno todo de preto dançando os barões da pisadinha velho ô vini 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 pro fernando com esse bonezinho o óculos a barbinha esse estilo dele assim você fala assim o cara tem cara gostando do metal agora você bate com isso você bate com o Neilson num supermercado olha ele com essa camisa com esse óculos a gente fala assim esse é fã de raça negra cara você gosta do catinho eu tenho uma tarde que curte um eu sou fã sabe de que sou fã da sua irmã pelada na minha cama respeito rapaz meu irmão tem cinco anos caramba eita aí ó a polícia batendo na porta aí ó corre virou persona virou persona agora virou persona mas presta atenção presta atenção mas porra sério não parece quando eu pensei assim pô o Neilson o curso musical dele deve ser um um catinho aquela época do como é que tá pagode anos 90 cara é porque é tipo quem nasceu nos anos 80 vai ter essa época não adianta falar não sério sabe o que aconteceu pra quem não sabe minha mãe é crente então cara ela pegou minhas camisas de banda jogou tudo fora é foda é coisa do capeta tem que jogar aí a única coisa a única camisa de banda que eu ainda tenho é do King Diamond cara o resto já foi tudo mas deixa 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 eu responder aqui o Érico ele falou que quando não data é sempre gostoso revisitar é realmente cara o jogo quando apesar de eu não concordar com a expressão datada mas o jogo quando que eu tava falando com o Fernando aqui cara quando o jogo é bom ele é bom é em 1991 e 2022 cara pronto acabou cara não tem que falar terminador futuro 2 aí a prova disso não isso aí não pô isso aí não é eu também não consigo ficar só em uma coisa o Leon falou que não consegue o o Pierufo tá rindo o Leon disse a Superman a Superman 64 pelo amor de Deus o Vini o Vini deve que já zerou esse jogo aí duvido não eu já zerei mas é ruim na época na época era ruim mano eu tinha cara cada trecheira que eu já joguei de Nintendo 64 War Gods gente o que é aquilo mas assim é horrível já era horrível na época imagina hoje agora eu te falo remake do Resident Evil 3 não é um jogo tão ruim mas se for colocar do lado do remake do 1 e do do 1 cara meu Deus passa vergonha mas vou falar um negócio passa vergonha o remake do 2 ele é bem mais construído ele é maior e tudo mais só que o remake do 3 é mais gostoso de jogar cara você vai zerando por ele vai ser mais puro você vai jogando Nemesis Cachorrão e sem um monte de cenário icônico acabou acaba tchau vou embora um cocôzinho Calma aí eu vou falar um negócio sobre isso daí eu já cheguei a essa conclusão você fala bem do 3 porque o 3 do Playstation foi o primeiro que você jogou se você agora analisa não, não analisa pensa friamente se você tivesse jogado Resident Evil 3 primeiro essa versão que nós temos hoje em dia o remake e tem o Nemesis Cachorrão lá dando círculo lá você no futuro jogasse uma versão atualizada só que exatamente igual a do Playstation 1 com a Clock Tower sem o Nemesis Cachorrão você você no futuro iria falar assim que tacateia e some que porra é você no futuro falaria ah não gostei não no antigo que tinha um cachorrão não cara não é questão não é essa será que nem eu você está cego pela nostalgia meus amigos olha só eu acabei de falar o jogo não é horrível jogo não é horrível mas como um remake ele deixa muito a desejar porra eu tenho que eu tenho que ditar agora não vale o preço cheio porque ele é curto mas o jogo é muito bom o Marcelo falou que o trailer do novo Jurassic Park está carregado de nostalgia eu não vi ainda não mas assim eu assim como o Ghostbusters do Caça Fantasmas eu achei bacana a forma como eles trabalharam a nostalgia no Jurassic Park e no trailer espero que sigam essa linha porque assim você não precisa espremer tanto cara o da hora é você botar um easter egg aqui uma referência ali porque isso que é o gostoso do cara que viu na época ele vai sacar mano pô olha aquele muro o Caça Fantasmas tem um bagulho da hora que você vê um muro pichado lá no fundo que tem uma referência ao filme você fala caralho isso é o legal isso é trabalhar com nostalgia com respeito a obra em si mas isso que o Liam disse é verdade tem cara que é tão doente pelos residentes dos primeiros a trilogia né os três primeiros residente e Ivo que ele não concorda ele nem acha que Código Verônica é um rei de verdade sendo que todos os elementos que fazem residente ser um residente tá lá e ele fala que só porque não se passa em Racco City né cara o jogo não se passa em Racco City mas eu entendo porque o cara fala isso isso aí sabe o que é falta de tratamento psiquiátrico é doido o maluco é doido galera joguem Código Verônica é um baita jogo Código Verônica é o meu favorito Código Verônica remake Resident Evil Zero são os últimos residentes da Fórmula Antiga que depois vira outra coisa eu tô esperando Resident Evil Código Verônica remake feito por fonte tá muito legal esse é um véio chato esses negócios cara só coisa boa nisso pra mim pra mim Survival Horror com câmera de trás não presta é e ele ama Resident Evil 4 não eu falei que ama Resident Evil 4 eu falei que eu fiz uma live de Resident Evil 4 sim é um bom jogo mas não é Survival Horror é ação pura pô é ação pura Survival Horror mesmo hoje em dia é um horror jogar um jogo daquele é um horror mesmo aí o bom já que todo mundo falou vamos aí pro próximo tópico né senão nós vamos ficar já tá dando quase uma hora já de live e o terceiro tópico é porque eu vi que tem bastante perguntas eu tô sendo o mais sucido possível é a terceira a terceira pergunta do do tópico aí da live cara é você já foi enganado pela nostalgia Fernando você jogou você jogou aquele jogo de 64 que achava que era supremo e hoje é o cocôzão quero ver Fernando quem nunca né cara vai lá jogar aquele jogo naquela época jogou bonitão vai jogar aquele golden eye né nossa aquele golden eye zero maravilhoso eu tava falando com o Neil teve uma época eu trabalhei numa loja de games e o dono pediu pra testar um 64 lá que ele que uma pessoa ia buscar e tal falei beleza aí tinha um Jet Force Gemini e eu acho um jogo super legal pelo menos na época eu amava gostava muito de Jet Force Gemini jogar joguei pra caramba e tal vou jogar nossa na hora que eu coloquei eu falei era melhor ter deixado lá fica lá era melhor ficar lá na memória lá não traz pra agora meu quando eu coloquei aquilo eu jogando assim eu falei não era isso não tem não era não era esse jogo que eu joguei naquela época não é isso é uma coisa muito interessante mesmo não é na nossa cabeça é perfeito não quando eu coloquei quando eu vi o cartuchinho ou vi o desenho e tal eu falei nossa na hora veio a lembrança eu sentado na sala ali jogando quando eu coloquei eu devia ter ficado lá não devia ter colocado não ô Fernando parece esse jogo que você falou quando ele você testando ele no console em AV no tubo igual você fez parece eu sem óculos míope você não enxerga nada puto embaçado na hora que eu coloquei assim eu falei nossa cara caralho eu fui jogar falei não eu tô com medo de rejogar esse jogo porque você você viu eu jogando um trechinho dele no emulador cara ficou bonito mas no emulador melhora muito o Sérgio sim sim mas a ideia é essa a ideia é essa trazer o negócio a propriedade eu não falo nem questão de beleza mas da gameplay sabe do jogo a gameplay zoadinha é igual você jogar Resident Evil 4 e jogar Resident Evil 2 remake quem joga o 2 remake detesta o 4 o José Márcio falou boa noite Nelson boa noite seja bem vindo boa noite galera boa noite boa noite a demo do R4 parecia o Silent Hill é a primeira é a primeira demonstração que eles fizeram na E3 tinha um cara do gancho o Leon tinha umas alucinações eram os lances meio nada a ver com Resident Evil por isso que eles mudaram né cara Vini manda aí Vini sua decepção eu acho que eu já até sei seria um RPG de Playstation não esse aí esse aí foi depois peraí o Romel o Romel tá dizendo boa noite boa noite a todos aí a minha a todos boa noite valeu velho Romel então passa a palavra passa a palavra vai eu descobri que eu fui enganado por causa de um outro jogo quando saiu o jogo do Tojan o famoso Tojan o mais novo Back on the Groove baseado no 1 e cara o Tojan 1 na minha cabeça era o melhor co-op de todos os tempos da geração 16-bit como eu joguei aquilo quando eu era mais novo jogava com minha mãe jogava com meus irmãos jogava com meus amigos jogava com gatos jogava com cachorro amava jogava infinitamente e tem aquela parte do mundo randômico e tudo mais falei cara vamos fazer o quarto jogo baseado no 1 que é maravilhoso comprei pré-venda lindo fui jogar eu tem uma coisa errada aqui não é possível que os caras cagaram no meu jogo os caras cagaram no meu jogo não meu Deus puta que pariu aí beleza eu desliguei falei eu vou jogar um só de raiva agora que agora sim jogo bom antigamente que era bom botei lá eu não lembrava que o frame era cagado era lento é lento o frame é uma coisa que mais conta nesses jogos o frame o jogo é o jogo o Mega o Mega não tem jogo lento assim né cara quem tem mais jogo lento assim é o Super Nintendo pois é mano tem o Super Hitops lá que é o sapatinho de correr na minha cabeça quando era criança eu era o Ayrton Senna lá no Prost lá correndo com aquela sapato tão lento e pra ele cair de uma fase beleza que é e o jogo é desnecessariamente longo e o Vinicius caiu o Vinicius caiu o Vinicius caiu o jogo dele foi tão bom que caiu cara voltei 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 não então assim eu me tipo foi aí que eu falei caramba como eu achava esse jogo tão incrível não dá hoje em dia não dá cara eu tenho opinião desse jogo é tipo na época cara meu irmão eu tinha Mega Drive meu irmão jogava esse jogo né eu falava com meu irmão o que você vê nesse jogo esse jogo não tem nada esse jogo é lento esse jogo é devagar eu falei não vejo nada e eu não conseguia na época eu não conseguia nem pronunciar o nome do jogo vamos falar como é que é sei lá repita comigo rapaz eu tive que botar o carregador aqui porque eu quase fiquei sem quase que desliga o celular tá com 1% aqui a câmera é eu esqueci cara a gente sabe que você foi mandado já sabe ô louco vamos lá eu cara assim fui enganado em alguns muitos jogos que eu rejogo escolhe uns dois tem dois tem dois jogos e um filme pra mim foi o Star Fox Super Nintendo e Instant Race Fx que é um dos coiternos também que é um de uns carinhos nossa senhora que jogo cara Neilson eu jogava aquilo eu jogava muito jogava muito eu fazia esse jogo parece que tá rodando assim com frames muito lento eu sei eu sei então pra mim na época não me incomodava eu não tinha esse problema nenhum eu achava que o jogo aquilo ali mesmo acabou mas hoje em dia quando a gente conhece tem outras sensações e outras experiências quando você volta praquilo você fala assim gente na minha memória não era assim era perfeito e aqui será que mesmo com frame rate maior você jogaria? eu já tentei eu já botei emulador pra aumentar o clock da CPU ele aumenta mas não fica suave não fica suave e se eu te falar que no no Everdrive que eu tenho aqui esse jogo roda 30 e é bom já joguei a 30 é bom só que é aquilo o jogo não é grandes coisas ele não é o pior jogo do mundo mas também não tem nada de bom e filme uma decepção grande pra mim foi um filme chamado não sei se eu já até comentei com vocês sem licença para dirigir nunca ouvi falar tem uma lá que era semana passada não foi? foi rapaz esse filme foi uma decepção porque eu adorava cara eu achava aquilo ali uma coisa incrível era aquele filme estilo curtindo a vida doidado em sessão da tarde curtindo a vida doidado até hoje passa até hoje você assiste ele esse filme já passou mil vezes na televisão mas mesmo assim você assiste igual o Lagoa Azul igual o Príncipe Nova York seja lá qual for agora esse pra dirigir e Mulher Nota Mil vou incluir também eu ia falar esse agora cara você reassistiu esse aí então não reassiste não deixa quieto porque eu tenho na minha memória eu tenho na minha lembrança aquela cena final onde eles estão numa festa e entram uns punk malucos destrói a casa toda aí a mulher chega e faz uma magia lá e volta tudo e tá os velhos congelados sem sorrir não é o maior barato cara esse filme pra mim era o maior barato cara hoje em dia não passa então o que tá guardado aqui é melhor não mexer cara pra mim pra mim cara é o que eu tava falando com o Fernando cara o jogo que eu jogava no Flipper jogava no Super Nintendo tinha do Mega também a versão que as versões ele vai falar mal de Mortal Kombat do Super Nintendo não 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 cara e não não dá não dá pra jogar porque hoje em dia ele é um jogo muito lento cara ele parece um Tekken em 2D cara é o Art of Fight cara nossa velho não dá cara tá aí faz tempo que eu não jogo eu gostava não dá eu joguei ele ontem e pra mim passa a versão do Super Nintendo passa é isso aí a versão do Super Nintendo consegue ser pior isso eu tô falando da versão de arcade cara que os bonecos gigantesco bem feito cara mas o jogo cara parece muito lento você não incende você não sente os impactos dos movimentos mas aí os presta atenção não tem combo não tem nada cara é um jogo o Art of Fight eu tô te entendendo ele já era nenhum dos 3 na época perta atenção ele já era não o 3 é ótimo o 3 consegue ser mais não o 3 consegue ser mais lento que o primeiro jogo eu posso te contar ele é lindo graficamente não ele é lindo graficamente agora jogabilidade dele não é ruim mas só que é um jogo devagar demais um jogo devagar são jogos de luta bem lentos bem travados já era na época e até hoje eu revisito ele eu sei que ele é assim no número a mim não teve decepção mas o Nelson você sente falta do impacto dos golpes em qual Art of Fight do 1 e do 2 cara 1 e do 2 me paga 50 conto que eu te acompanho jogando cada golpe que você tomar eu te dou uma tapa na cara aí você vai aqui cara outra aqui pior é o Nelson levar a conversa do Vini a sério não é cada golpe toma uma que beleza é claro tipo vocês não vão acreditar tipo eu gostava bastante cara eu jogava no flip jogava no mami depois quando quando eu fiquei rejogando e tinha uma marca e quase ninguém jogava era o Street Fighter The Movie eu gostava daquilo aí quando eu fui jogar no mami eu falei carai como é que eu jogava isso pelo amor de Deus você sabe que a versão do Imperial é a versão dos consoles não mas mesmo assim era horrível não dá não aquilo é ruim demais o Vini o Nelson está falando que Art of Fight é um jogo que não sente os golpes não sente o impacto mas é o único jogo em que o personagem toma porrada e fica com olho roxo e o cara é inchado e rasga as roupas as gatas rasga as roupas os efeitos é massa só que você não você dá um chute no cara dá um soco entendeu não mas eu entendo seu ponto realmente ele é um jogo que ele representa muito visualmente mais do que a gameplay às vezes fica até forçado não é porque a mecânica dele é bem diferente você sabe um jogo que eu senti isso foi no Samurai Shodan do Super Nintendo ele tem uma representação visual muito boa mas você não sente aquele rasgado da espada do arcade sabe aqui aqui olha o tamanho dos bonecos no Super Nintendo e no Mega Drive como é que é do tamanho quase do tamanho do arcade grandão sabe qual o tamanho do pessoal no Mega Drive tamanho do meu nariz olha o bichão grandão não quer ver outro jogo quer ver outro jogo que eu curtia pra caramba e hoje eu acho um cocôzão é aquele jogo Spider-Man e X-Men Arcade Revenge cara que é o que era ruim da época mano eu gostava daquele jogo jogar na locadora pedia direto Ah não eu já cheguei a conclusão que Neilson devia ser aquele garoto que gostava de tudo ai você já passou da fase do Gambit a fase do Gambit é impossível passar mano cara e tipo aí o Homem-Aranha salva os X-Men aí você desbloqueia os X-Men você vai jogando e o jogo é insanamente ruim difícil cara eu amo a bicho e o jogo eu tenho pesadelo com a fase do Gambit até hoje e o jogo é implacável Vini você morreu já era você fala cacete o jogo não tem que continuar e tem nada morreu você volta lá do começo você fala ei não dá cara é muito ruim não dá não dá quer ver outro jogo que também do Mega que já vi muita gente venerar e eu acho um cocôzão é o Toque o jogo do macaquinho que gosta do negócio Juju 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 não é bom não não tem como ser ruim Nelson é um macaco com a bunda pelada cuspindo os inimigos não tem como ser ruim game design perfeito 10 de 10 cara é muito sem noção 10 de 10 10 10 barra 10 o Juju Denton é muito ruim, cara, não dá, mano pra mim não dá a animação dele nadando é muito toqueira, mano não dá, cara eu não tive muito tanto ele, aquele outro também de Mega Drive Kid Camillion Kid Camillion é bom, pô Kid Camillion é bom até hoje eu não consigo jogar o que ele dá live aí? pelo amor de Deus mas vamos pro quarto tópico por que a gente jogava tanto jogo ruim no passado pergunta aí por que a gente jogava você é o campeão de todos, né, que eu jogava jogo ruim mas você, pelo amor de Deus eu acho que eu aprendi a gostar de jogo ruim nessa época porque como eu tava até começando com o Sérgio hoje mais cedo onde eu moro uma cidade muito pequena era muito difícil conseguir cartucho sim e cara a gente jogava o que tinha rodando aqui na cidade, mano e era cada toqueira e aí, tipo eu como os jogos eram muito disputados ficava é com a caixa de bombom da garoto sempre sobrava aquele de banana sempre sobrava aquele de banana aí eu criança pensei o que? eu aprendi a gostar desses bombons que eu vou comer mais e aí deu certo e com os jogos era a mesma coisa pô, era Universal Soldier ninguém jogava Universal Soldier uma cópia barata de Super Tórica não, não eu aprendi a gostar daquele jogo Exterminador do Futuro 2 ninguém jogava aquilo eu aprendi a jogar Exterminador do Futuro 2 e amar Exterminador do Futuro 2 então, eu acho assim eu fui muito fruto muito produto do meu meio só que eu começava eu pegava o jogo bosta e começava a gostar e aí eu virei isso que eu sou você, na verdade na verdade você consegue sim aproveitar mais naquela época porque eu lembro hoje em dia, por exemplo nós temos tantos jogos tanta coisa que você bate o olho naquele ali você não gostou você parte pra outro tranquilo mas antigamente era basicamente isso que você tinha eu lembro que eu fui passar umas férias na casa do meu primo em Itaucara e ele ele tinha um Super Nintendo aí o Super Nintendo a gente diz quando ia lá eu lembro que ele alugou no final de semana foi Axe Lay que é um jogo de nave que tava bom caramba e aí ele só tinha sair alugado e ele tinha um Mega Drive com aquele Power Moves doce acho que o nome dele também tinha o nome de Power era Atlete tinha um jogo que era parecido ele era parecido com o Rio ele era feito pela Caneco é da Atlas é da Atlas é da Atlas é Caneco o gráfico o gráfico era bonitinho mas o jogo era ruim aí presta isso ele tinha um visual muito bonitinho a jogabilidade era péssima mas cara pensa nós só tínhamos isso pra jogar no final de semana inteiro então hoje em dia eu consigo jogar ele de boa por quê? porque eu joguei naquela época se não fosse isso hoje em dia eu botaria ele aqui e falava nossa que jogo horroroso próximo basicamente isso era bem isso porque tipo como a gente era da época de locadora às vezes a gente ia na locadora pra pegar determinado jogo e tava alugado então pra você não ficar sem ter que jogar ah vou pegar via capa lá tinha um desenho legal normalmente as capas tinham um desenho legal aí você ia pegar o jogo aí você ia jogar pô não era essa maravilha mas como eu só vou entregar na segunda então vamos jogar esse mesmo e era o que acontecia sempre e preste atenção por mais ruim que o jogo seja você consegue ainda extrair alguma coisinha dele ali você consegue alguma outra coisa que realmente é só você saber como aproveitar extraia alguma coisa de Superman 64 aqui pra gente cara eu joguei ele semana passada é interessante a jogabilidade dele que é ruim mas a ideia dele de você andar dentro dos círculos pra chegar lá e fazer a missãozinha que você precisa se a jogabilidade dele não fosse ruim passava passava depois você me chama eu vou passar o número do meu psiquiatra pra você que você tá conseguindo negócio perfeito o cara tá aqui assim assim ele não tá voando assim ele tá voando assim não que isso é isso não quem fala mal se for B64 é porque não não soube aproveitar o jogo não sabe jogar é realmente realmente ainda bem ainda bem que essa doença passou longe de mim é louco tá maluco no mapa a internet a gente pega trojan cara o jogo que o jogo que na verdade eu fui enganado dois jogos né que eu fui enganado vocês falavam que alugava fita eu pegava muitos cartuchos emprestado né que não tinha não tinha não tinha como comprar ou alugar e na época não era emprestado era emprestado sim aí cara o cara me emprestou o famoso Sword of Sodan e aquela capa maravilhosa velho e aquela capa maravilhosa você fala caramba vou jogar um jogo vou jogar era isso que tinha na nossa época a capa era linda você ia ver o jogo ó o tom de catuaba aí o cara o cara falava o cara falou bem assim aí eu falei bem assim cara vou jogar um jogo igual o Golden Axe vai ser massa mano quando eu botei laça buguei lá no cartucho no videogame comecei a jogar eu falei caramba bicho tipo graficamente ele não é tão ruim assim mas cara o jogo é muito ruim cara é um jogo eu não consegui cara eu não consegui jogar sério não consegui jogar 3 minutos 3 minutos não consegui e eu que aluguei o jovem pequeno Mancebo Vinicius ter que ficar com um final de semana todo com essa bomba nossa você nem fala tristeza tristeza eu lembro quando eu aluguei o Indiana Jones do 64 outro jogo outro jogo outro jogo que ué o Fernando o Fernando jogou o Tomb Raider do Nintendo Tomb Raider nossa senhora esse foi sofrido ué cada um tem o Tomb Raider que merece verdade pelo menos se alugou o Duny 64 o pequeno Mancebo aqui certa vez comprou pediu pro pai meu pai trabalhava no atacadista que tinha uma coletânea enorme de games de Master System o que o jovem de Master System comprou na mesa me vê esse Indiana Jones aqui de Master System que é esse que é o boom ó eu aqui ó esse é bom esse é bom esse é bom mais um vídeo eu tenho eu tenho uma história que acho que vocês já compartilham com vocês mas criança faz merda mesmo criança não tinha opção eu lembro que meu pai uma vez eu tinha eu tinha acabado de queimar meu Atari Super Game CC aí meu pai tinha que comprar um videogame novo não eu queimei ele eu fiz uma gambiarra maluca criança burro é eu não tem um tempo pra falar é burro é eu cheguei meu pai foi eu minha mãe meu pai no ponto frio e ele só apontou pra prateleira assim das televisões videocassete aí tava lá em cima assim a caixa do Atari isso a caixa do Atari 2600 aí tinha a caixa do Dynavision 2 aquela caixa branca bonita uma maleta né que você puxava e do lado dela tinha uma caixa com um lobo um lobo bonitão assim na capa e ele falou assim qual dos três você quer porra deixou de pegar o Mega Drive é uma mula mesmo né mano aí eu falo eu quero que ele ele veja o branco Dynavision meu Deus do céu meses depois meses depois comprei felizão cheguei em casa jogando Super Mario Bros ou vou na casa de um coleguinha eu olho aquele mesmo videogame da caixa do lobo ali e o que que tava rolando nele Battle Fury 1 cara ali ali do eu ali do eu olha o que eu falei pô cara uma criança que não gosta de um lobo pra mim já tem problema sabe qual foi o problema eu nunca tinha visto o Mega Drive na minha vida nunca tinha visto um lobo na vida né pô meu pai tinha comprado o Mega Drive pra mim ali talvez ali naquele momento a minha vida gamer tinha mudado seria um um universo paralelo do Sérgio seguista nos anos 90 já imaginou eu acho talvez tenha sido o melhor ter tido Dynavision a linha do tempo ia quebrar tanto que hoje você ia ser sabe o que o Sérgio Consolista Consolista poderia ser mas eu cara aí logo depois eu tive o Super Nintendo logo mais à frente mas ali eu tive a oportunidade de ter o Mega cara eu lembro o amigo meu chegou e falou bem assim cara eu tô com Sunset Riders de Mega Drive lá pra te prestar cara falei Sunset Riders do Arcade cara aquele que a gente jogava lá assim aquele de 4 controle lá não acredito aí o cara me deu o cartucho Sunset Riders não Sunset Riders aí cara eu fui correndo pra casa mano igual maluco mano na hora que na hora cara na hora da tela de seleção já me já me broxou falei pô só tem o comando e o só tem o comando e o só só no nome o homem título do jogo o Billy o Billy eu falei dois cavalos pô tá aí não beleza aí pertencidade escolheu que Red Redemption eu escolhi o comando porque eu sempre escolhi ele fui mano na hora que o jogo começou eu falei caçamba isso não era Sunset Riders não passei 3, 4 fases eu falei ranquei desliguei ranquei ele jogou tudo isso ainda cara não para para a minha experiência com o Sunset Riders foi o seguinte foi o seguinte eu comecei rapidinho eu comecei o jogo e aí calma e aí ele dois players beleza falei ah deve ter eliminado eu sabe que na verdade vamos botar os quatro são dois iguais dois iguais beleza quando terminou o primeiro trechinho e apareceu o wanted o cara lá o fã toca aquela musiquinha procurado eu falei agora o jogo vai começar e não começou porque eu pensei às vezes o Mega Drive teve a ideia brilhante de criar uma fase inicial extra só para dar um spin-off ali do negócio não que decepção o jogo só que não a Konami é tão baba-ovo da Nintendo que picotou o jogo todo as fases não parecem nada a ver com o do do arcade algumas coisas só tipo tem índio e não é censurado o resto mano é tudo ruim cara eu entreguei o cara quer ver não foi nem meia hora eu já tava na casa do cara entregando o cartucho do cara aí eu me presto outro jogo aí o cara caramba você já zerou o jogo pô zerar uma porcaria dessa a versão de arcade surpresa isso aqui é uma porcaria pô você tá doido o cara ele falou bense comigo ainda cara eu curti a versão gostei falei não pra mim não dá não me presta outro jogo aí que não dá não ruim demais eu vou ser polêmico aqui agora com exceção Neilson dá o cara dá cara a tapa aí fala realmente o que pensa fala ó Susset Rider de Mega Drive lixo correto? não é lixo mas é ruim é ruim tem muito canal atual retrô aí e meu amigo tudo é lindo tudo é maravilhoso não é não existe não é não é não existe jogo feio ora veja bem não é bem assim você tem que analisar de certo modo olha o Chip Yamaha ele tinha tantos canais ah gente para não dá a base nesse caso você tem que pegar a base qual é a base é o fliperama é o arcade sim você tem que tem que trabalhar em cima dele fala assim olha qual é a versão que se aproxima mais daquilo ali se o cara está comprando ou alugando o Susset Rider para jogar em casa ele quer ter a experiência de jogar um arcade em casa certeza ele não quer ter uma experiência paralela para falar assim ai o Sonic do Master System é diferente do Mega Drive ah tudo bem cara são consoles é um console caseiro você consegue jogar o Sonic do Mega em casa você consegue jogar o Sonic do Master em casa agora quem é que quer ter grana para comprar um arcade para jogar seus 7 reais em casa ninguém ninguém então bola fora da SEGA e não não foi da SEGA foi da Konami você sabe a Konami que fez só a SEGA não lançar a Konami que fez cara a Konami que fez aquela porcaria lá porque a versão você vê que a versão do Super Nintendo foi um ano depois e não tem isso queima não tem o que falar cara porque olha para você ver todas as versões do da arcade da SEGA que saia para o Mega era muito bom por exemplo a versão de Golden Axe é muito próxima de arcade ainda tem uma fase a mais tem duas fases a mais qual a versão de videogame do Mega e do arcade é muito próxima mas é para mim a que chega mais próxima do arcade ainda de Master System é a melhor versão para mim do Golden Axe se for comparar do Golden Axe se for comparar com o arcade eu acho que o Master System ainda é mais fiel não comparar com o arco lento ruim não não em relação a gameplay mas a estrutura de jogo as fases ele é mais fiel do arcade eu estou falando no conjunto da obra o Golden Axe de Mega é próximo ao de arcade entendeu o Altered Beast o Altered Beast também era muito não é igual mas é próximo Alien Storm é próximo ao do arcade quer dizer todos os jogos que a SEGA lançava ela falava que era o arcade em casa o Mega era o arcade em casa porque os jogos dela os jogos que ela tinha quando ela lançava para o Mega era realmente igual a versão do flipper da SEGA não tinha como você falar esse jogo que era capadão e não estava e quando não era não fazia feio tá ligado sim sim cara sim e aí a Konami veio e fez uma versão porca do caramba não tem o que falar entendeu e pisou na bola com o Tartaruga Ninja depois né não no Tartarugas eu acho já muito bom a jogabilidade todo jogo é bom mas se você for comparar com o Super Nintendo ele foi capado não tinha necessidade de capar o jogo não tinha não vejo nada capado eu vejo que eles queriam diferenciar porque tem fases diferentes não tem menos fases mas tem fases diferentes tem boss diferentes então cara a história do jogo é outra entendeu tudo diferente mas vamos vamos aqui todo mundo já falou vamos aí para o próximo vamos para a próxima eu acho que a 5 ficou parecida com a sim sim é a 5 juntar a 3 a 4 e a 5 dá quase a mesma coisa até a 5 e a 6 também são parecidos mas vamos lá você já você já rejogaram vocês né já rejogaram algum jogo atualmente que amava no passado e hoje vocês acham ruim então eu já falei que era o Star Fox e o e aquele outro é sim é o Stuttgart eu acho que você teria que falar seria o contrário agora aquele jogo que é horrível no passado que era ruim no passado agora é bom ah tá bom então vamos lá então vamos lá e ao contrário né que é o jogo horrível horrível no passado e hoje você já acha ele bom posso ter a palavra? ah a mesma franquia me fez o contrário Tojan o 2 eu odiava detestava no passado odiava com todas as minhas forças porque eu queria um copzinho visão por cima aquilo que eu gostava no 1 na época eu queria no 2 o 2 virou um jogo de plataforma cara odiei fui rejogar semana passada e aí comecei a jogar tipo caramba que jogo bom o jogo tem uma diversidade de gameplay muito boa o jogo tem animações fantásticas o jogo já não é aquele jogo com aqueles poucos sprites de animação do primeiro existem muitos sprites de animação trilha sonora maravilhosa eu praticamente eu zerei numa sentada e comecei esses dias de novo que jogo bom e eu odiava e eu recomendo jogo bom zerou numa sentada que delícia cara ai amei que tá sério mas fala aí ô Fernando não cara eu não tenho jogado nada que não você achava passado e jogava hoje é não realmente como o Sérgio já falou eu não eu não falei não vamos lá Fernando não tem nenhum Fernando não eu não tenho eu tô suave pra mim assim um jogo que eu não joguei no passado e que hoje em dia eu joguei e achei muito bom é Cannon Folder de 3D Cannon Folder Cannon Folder é Folder fala chama de Folder não ele ele é um tipo um point click né que você vai levar uns bonequinhos pra tirar nas coisinhas ele é uma espécie de lemmings né aqueles lemmings é um RTS é um RTS aquilo cara então aquilo ali na época que eu vi ele pela primeira vez eu olhei porque eu acho que foi a época que o que eu jogava eu jogava Street Fighter 2 eu jogava Final Fight então esse estilo de jogo não me agradou eu olhei pela primeira vez eu peguei achei estranho e falei ai que jogo horroroso e hoje em dia eu revendo ele eu falei nossa jogo interessante ele tem essa mecânica toda de point click de você conquistar o territóriozinho bem legal bem jogado cara o jogo que eu achava porcaria no passado e hoje eu curto pra caramba cara são os jogos de FPS por incrível que pareça eu não gostava de nenhum cara eu não gostava de FPS nem a pau cara quando era moleque ai eu peguei de novo pra jogar tipo Doom os jogos antigos tipo os DOOs antigos são muito bons como é que é aquele Alien Trilogy do Playstation 1 e Saturn são jogos que eu negligenciei por muitos anos e eu vi que eram bons jogos tipo Quake 1 né vários jogos eu também passei batido por esses jogos também eu não gostava de FPS não eu odiava FPS cara eu olhava FPS que porcaria que bom né cara que você que você se reencontrou no FPS e no RPG com Shenmue né é verdade lá vem eles com isso vai tomar nos seus rabos aí o Shenmue não é RPG não eu já vou falar logo Shenmue não é RPG tomar no rabo Shenmue tá chevando a sinfonia da noite é é sinfonia RPG dá dois pulos mesmo ai eu até perdi o fio da merda o que que tava falando você tava falando de FPS se reencontrou na FPS sim que até eu tipo eu fiz um vídeo cara tipo os sete ou sete ou cinco melhores jogos de de Saturn de FPS porque na época eu voltei pra jogar esses jogos tipo Duke Nuke cara do Duke Nuke do Saturn é a melhor versão que tem cara do dessa do época do PC lá cara e são jogos que eu negligenciei por muito tempo e eu tava sendo besta entendeu bobo cara que era um jogo do Duke Nuke no meu pente um 3-3 pois é aí eu voltei lá e falei pô os jogos são muito bons aquele jogo um jogo lá que você escolhe as classes ele é FPS REC 100 é REC 100 eu joguei também muito bom também entendeu RPC também eu fiz esse top aí cara e tem lá no canal chegou a bater 1200 visualizações cara é muito bom do REC 100 do REC 100 não o top 5 melhores FPS não sei se é 5 ou se é 7 eu não lembro de Saturno né cara vamos ver agora quando é o REC 100 vai dar uma chance pra GoldenEye 64 não é essa aí não cara o GoldenEye eu cheguei a jogar ele só que tipo eu acredito assim que na época ele deve ter sido uma febre sinistra porque você jogava de 4 e era divertido né cara só que 4 players 4 players 4 players 4 players que delícia que delícia que delícia cara pode continuar que eu estou te ouvindo aqui ele está embaixo de você toma cuidado o que eu estava falando mesmo o que eu estava falando mesmo gente vou para os atemporais só que tipo hoje eu acho que eu vi uma versão do uma versão que estava cancelada que eles fizeram voltar a versão do GoldenEye Remake do 360 né cara ficou com os gráficos ficou bonito cara ficou bonito eu gostei eu gostei eu acho que essa versão eu jogaria eu também mas vamos aí todo mundo já falou já 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 bom então vamos aí deixa eu ver o comentário aqui que está rolando bom olha olha uma lição aí RPG se não te espera não aí não não muito bem érico tem coisa aqui tem coisa que não dá cara RPG para mim não dá não tem jeito RPG não precisa jogar para jogar não vai tranquilo vai tranquilo hoje o espírito daqui está sério está aqui né hoje chegou chegando os caras são fodas não perdoa já fizeram de propósito com certeza isso aqui é live de imundo só tem imundo nessa live não está vendo só tem imundo nessa live mas vamos lá aí vamos lá para o próximo tópico que é vamos que vamos quais jogos que vocês acham que são temporais cara aquele jogo igual a gente estava falando o jogo quando é bom ele não tem nostalgia cara é bom ele é bom em 87 e bom em 2022 e aí Fernando o que você acha cara para mim a Link to the Past do Nintendo ou do do Nintendinho né não não do Super Nintendo do Super Nintendo depois eu não entendo ele é ali para mim eu conheço muito RPG ele é ali para mim graças a Deus que eu não entendo disso não é pena não está perdendo um baita jogo cara assim como como o 3DS lá o Between Worlds o cara é excelente a mecânica é maravilhoso é muito bom aquele jogo tá maluco Sérgio sou eu não é você é o Vini sou eu ah tem conversa papo reto Sonic 2 papo reto isso aí Sonic 2 jogou para mim então vamos lá Nintendista aqui da casa Super Metroid bom também mesmo com uma ou outra mecânica como aquela de clicar na parede que não é muito na verdade é uma mecânica nova no Metroid né você tem que dar um desconto que é uma mecânica que o jogo do Metroid ele foi bom corrido a Nintendo ficou em cima para os caras soltarem o jogo logo e o Gunpei O'Coy era o cara que já morreu há muito tempo nem o seu amigo do Gunpei O'Coy é é tio dele falando em wall jump do jogo cara eu meio que dominei essa técnica fui jogar recentemente o Super Metroid e eu quebrei o jogo inteiro eu acho interessante essa edifícia mecânica porque acho que eles já fizeram de propósito porque se você domina você quebra o jogo mano ela quebra o jogo é verdade por exemplo igual eu vi você você joga pra caramba Metroid eu jogo razoavelmente razoavelmente eu dou pro gato eu não jogo nada aí aí eu tipo wall jump às vezes comigo eu não consigo fazer mais que três vezes às vezes eu faço primeira segunda aí quando vou fazer uma terceira vez pra bater na parede ela cai aí eu fico você só dá duas então sai fora é a terceira ele canta é depois que eu vi o Vini jogando quebrando o jogo com esse wall jump aí eu fiquei confusão não mas cara ele é uma mecânica o Metroid eu concordo que é um jogo antemporal porque cara tudo o que veio dos outros jogos copia o Metroid na cara dura tudo igual eu falo ah tem caramba Metroid e Ivan Metroid e Ivan é o carai é jogo Metroid jogo estilo Metroid jogo estilo Metroid Castlevania não trouxe nada tudo que a gente Castlevania já era jogo de só trouxe ele só melhorou mecânica ele só trouxe coisa que já existia em outros estilos que é o a coisa a coisa do RPG o plataforma já existia então cara é jogo estilo Metroid pronto acabou papo reto mas como e você Nils qual é o seu jogo Nils cara um jogo pra mim antemporal como você já falou o que eu ia falar eu vou de outro estraguei seu jogo não não o jogo não tem o que falar Super Metroid é supremo só que cara um jogo tão bom quanto Super Metroid do mesmo nível eu acho que eu não consigo botar nenhum acima do outro estão no mesmo estão no mesmo pedestal que é o o Castlevania Sinfonia da Noite cara é um jogo que pô não tem como também Sanfonia da Noite é o o Sinfonia da Noite cara ele é um jogo que ele melhorou tanto tanto a galera fala ah mas Sinfonia da Noite é fácil não sei o que não sei o que lá que os jogos antigos eram mais difíceis concordo mas só que quem nunca jogou aquele tipo de de mecânica e tal cara apanhava eu vi galera eu vi galera apanhar muito agora eu vou falar uma coisa que da época deslocadora pra você ver como que a importância de um jogo muda de um tempo pro outro hoje em dia Castlevania Sinfonia da Noite é um clássico na época não era quem olha fala assim nossa isso aí é um jogão na época não era eu lembro que eu tinha ele no Playstation e eu joguei o jogo zerei joguei falei assim ah vou ali na locadora ver se o cara ali faz uma troca pegava um jogo lá qualquer e tal tava enjoado do jogo mesmo cheguei pro cara o cara olhou assim nunca enjoei nunca enjoei não você chega no nível de 5 jogos aí o cara olhou é jogo 2D falei é ah mas ele é bem extenso não sei o que eu queria eu queria até já tinha lançado o test drive acho que 6 eu queria o test drive 5 eu tava velho eu ia fazer uma troca até justa com o cara o cara não trocaram do jeito que tem ninguém queria Castlevania só porque era um jogo 2D realmente essa época aí era osso que a galera tava num hype de jogo tudo 3D que ninguém queria mais jogar de 2D era um negócio estranho eu nunca fui assim cara eu nunca fui assim cara fala aí fala aí a gente tem que falar da contribuição histórica de Cifra of the Night na história dos videogames cara porque se não fosse esse jogo não sairia o melhor Castlevania da franquia que é o War of the Night parabéns Cifra of the Night você está aí pra mostrar que o melhor Castlevania Supremo parabéns parabéns Cifra of the Night por deixar o War of the Night em segundo lugar tá bom bons jogos são bons jogos boa escolha é incrível como a Konami é pra você ver a Konami que virou hoje se arriscar lançando algo que era pela mídia especializada rudimentar e mostrou que tá aí 2D dava pra fazer algo maravilhoso e deu e fez melhor que muitos jogos o Sérgio tem razão é um jogo que saiu em todas as revistas chegou primeiro a versão japonesa eu zerei a versão japonesa na época na locadora e cara era um jogo que a popularidade dele se fez no Boca aquela Boca miúda que a pessoa joguei um jogo ali era o nome dele Castlevania só que ele é diferente daqueles antigos lá do Super Nintendo do Nintendinho que era plataforma é um jogo mais com elemento de RPG de vai e volta backtrack tem muito backtrack né cara então é a galera pô um jogo massa você tem que jogar a galera foi falando um com o outro e ele virou um jogo ele teve ele virou um jogo status cult que fala até hoje assim né cara que ele foi um jogo que fez esse sucesso todo por causa dos jogadores né que na época ele não teve uma nota sinistra ele não teve uma nota baixa mas uma nota tipo 100 99 que os caras davam não foi né isso é interessante né porque tipo foi contra a mídia especializada porque igual a gente falou né cara todo mundo pô galera queria jogar Tekken galera queria jogar Virtua Fighter galera queria jogar Tomb Raider é Virtua Fighter tava na moda do 3D né o pessoal queria jogar 3D galera queria jogar Turoca queria jogar Tomb Raider queria jogar Resident Evil queria jogar Super League CC4 Powerade Tag Force não queria jogar mais nada em 2D cara era um negócio estranho que eu achava porque na época que a galera tinha Play 1 Saturno eu ainda tava no Mega Drive Super Nintendo cara agora eu fiquei curioso qual foi a maior nota na revista Superman 64 ou Castlevania Sinceramente eu acho que eu acho que a versão eu acho que não sei se foi a São Games ou a Gamers que deu quase 90 pro Superman e deu sei lá 79 81 pro Castlevania pô era uma loucura assim cara era um negócio assim o Marcelo o Marcelo falou o Marcelo falou que não conhecia Castlevania na época e demorou pra jogar pô cara aí não jogaço mas todo mundo já falou já né já 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 bom pra finalizar é a geração atual de games pode ter um apego nostálgico pela indústria do entretenimento daqui a 20 anos por exemplo será que a galera de hoje os moleques que tem a mesma geração do meu filho ou um pouco mais velho será que tem 20 anos 20 e poucos anos será que eles vão ter esse mesmo apego que a gente cara será eu acho que não acho que não porque foi diferente no nosso caso que a gente pegou o negócio físico ali bruto sabe na época não tinha não era uma coisa constante hoje em dia é tudo muito constante sai jogo a bilhão você vai na Steam tem um milhão de jogo na Xbox você vai na Xbox PS lá 300 jogos então acho que não vai ter essa nostalgia de pô vou jogar um The Last of Us que eu joguei naquela época talvez não vai ter nem essa vontade pelo menos eu acho que não né eu acho que o máximo de nostalgia que eles vão ter é tipo assim chegar um pro outro você lembra aquele jogo que a gente jogava da antiga tipo pô massa acabou a conversa acabou não tem mais nada vai ser bem isso você lembra aquele jogo você lembra daquele God of War que saiu ah pô legal na época ele vai estar jogando uma outra coisa pelo menos eu acho que vai ser isso você lembra do God of War que parece Dark Souls o jogo parece Dark Souls pelo amor de Deus nada a ver nada a ver não ótimo jogo você que é chato não eu eu não achei o jogo ruim eu não achei o jogo ruim só que pô diferente demais cara diferente demais nem eu só falando ótimo jogo aí mas o do God of War no o formato antigo pô é não mas o Ascension foi a prova que aquele formato já tava cansado véi é não tinha mais como não é será boa Vini boa Vini Resident Evil aqui Resident Evil eles falavam a mesma coisa você lembra mas se você for ver bem até hoje o formato dele infelizmente a galera não compra hoje tem gente que olha e fala assim ah esse negócio desse controle tanque eu lembro que quando eu lembro que quando saiu Resident Evil 0 galera falava pô o jogo é muito bom que não sei o que pá gráfico ótimo história boa pá mas ah tá estamos cansados tem que fazer algo diferente sai o 4 sei lá vou falar aqui deixar o Vini por último que o Vini é um cara filósofo da parada do grupo eu juro que eu não sei se a nova geração vai ser nostálgica ou não porque hoje em dia os grandes jogos os grandes pra mim o que era grande na época Street Fighter 2 era Big Deal King of Fighters era algo inacreditável então às vezes quando lança uma coisa nova a gente fica naquela nostalgia do jogo é já a nova geração eles estão sempre atualizando o cara do Free Fire ele ele quantos anos Free Fire não tá aí quantos anos Minecraft não tá aí então e isso tá em alta sempre e eles vão sempre renovando então eu acho que só se fosse algo muito grande morreu e aí vai voltar lá pra frente mas isso é muito difícil eu acho que essa nova geração tá sempre na atualização ao invés da nostalgia essa nova geração não tem o mesmo apego que a gente teve que a gente tem na verdade eu acho que eles podem ter sim mas em outras mídias jogo talvez não sim mas por exemplo um filme um filme novo sei lá o garoto falou assim bom era Transformers aí sim horroroso mas às vezes eles acham que tudo ali é bom ou às vezes quem é que vai chegar no futuro e falar assim o cara vai ter que ir de boa era o filho do Will Smith entendeu pra ele o do Daniel Sun é uma porcaria loucura às vezes ele nem vai conhecer né Daniel Sun quem que é isso aí é Vinícius Vinícius vale vamos lá falaram pra eu fechar com filosofia uma frase filosofal fecha com chave de ouro aí Vinho vai lá o passado o passado não reconhece seu lugar sabe por quê porque ele está sempre presente mas agora falando sério agora fala eu jurava que por um minuto você ia falar assim e o eliminado de hoje é 50% dos votos é ele parece aquele Pedro Bial Pedro Bial por vocês Pedro Bial mas eu reconheço as falas de todos vocês a do Fernando a do Sérgio em especial a do Sérgio quando ele fala é eu por que que nostalgia a gente não vai ter uma geração galerinha aí criança hoje não vai ter esses apegos que a gente vive porque a gente está no mundo do hype então assim o hype é tudo o imediato cara a galera esquece o imediatismo está muito em alta a galera esquece de um filme cara quer um exemplo de hype The Last of Us 2 cara no mês que saiu todo mundo só falava de todo mundo só falava de vai lá fala cadê que joga agora cadê que joga hype então assim o hype ele está eliminando a futura nostalgia então não acredito que vai ser como a gente como a gente lida com a nostalgia agora sim uma coisa que eu dou conselho pra todo mundo tem um play 4 tem um nintendo switch tem um xbox tem suas mídias físicas guarde tá mídia física está perto de morrer e lá na frente a gente não vai ter mais se você quiser capitalizar capitaliza se você guardar de recordação guarde porque vai ser igual as fitas k7 viu meu amigo achar uma fita k7 original da disney verredinha não é fácil não viu e é isso rapaz o romel tá dizendo castelevão e sinfonia da noite é bom demais agora nilce experimente fantasy estado master já vi já cara não é pra mim não o romel o romel sabe das coisas o romel sabe o romel é passo reto gostei de você romel o romel não é pra mim não é pros meus amigos eles que curtem RPG não é comigo mas a minha opinião é o seguinte cara eu concordo que os moleques hoje realmente são muito imediatista e eles gostam mais do que está na mídia né cara tudo que por exemplo que está ali bombando eles querem estar lá junto tudo tudo na música nos jogos nos filmes tudo tudo assim como eles são mais novos eles não tem a mente tão aberta ou então não pensam tanto ou não gostam de coisas alternativas né cara não é o diferentão igual a gente né mano eu acho que a quantidade também eu falei a quantidade de coisas que existem hoje é muito grande cara sim mas olha os lançamentos é enorme eu acho o que também não dá tempo da pessoa ter uma memória afetiva eu acho também que os jogos online também eles meio que estragam essa experiência que a gente teve de pegar e zerar os jogos não que não seja divertido jogar online mas são jogos que é só aquilo ali e acabou cara entendeu se o mundo dos games for pra essa direção de só online vai ter muita gente que não vai jogar mais nada cara entendeu e multiplayer local né faz falta nossa eu sou se for tudo online eu nem jogo outra coisa outra coisa que eu acho que tipo o que você falou aí Vini tipo os jogos de hoje o replay são praticamente inexistentes cara por exemplo você zera o jogo você não quer por mais que o jogo seja bom cara você não quer mais saber do jogo zerou acabou cara zerou acabou você não quer agora o jogo antigo aparece até nostalgia como a gente tá falando aqui né mas alguns jogos antigos não todos alguns jogos antigos igual o Castlevania Sinfonia da Noite Metroid são jogos que você zerava e você queria fazer de novo pra fazer sem ou pegar todos os itens do jogo que tem que tem o replay dele quase que infinito cara você não enjoa cara você não enjoa assim como o jogo do Mario 64 quando você jogava você queria pegar todas as estrelas aí você jogava fechava aí você jogava de novo pra você continuar sim é um jogo que você não enjoava você queria tá sempre querendo fazer alguma coisa eu abria todos os 4 save pra fazer 120 estrelas nos 4 save tá ligado tinha um amigo meu que fazia tinha um amigo meu que fazia isso aí no cartucho no cartucho do Mario World eu olhava pra ele e falava você é doente mano você é doente ficava assim 96 saída que ficava 96 saída só tinha isso pra jogar aí eu falava eu falava esse cara eu já zerei Mario World e é um bom jogo mas isso aí é doença isso aí já é doença mas tem alguma coisa mais pra vocês falar aí? não né? não já foi papo rendeu papo rendeu papo rendeu quase duas horas aí galera não falou nada ainda porque o delay não é igual o delay do stream hard não é igual do OBS do OBS é bem rapidinho você dá pra você ler bem rápido é que demora um pouco eu tô tentando acompanhar aqui fica fica meio lento mesmo você tá falando fica demora demora um minuto pra aparecer é realmente é isso mesmo então galera eu quero agradecer a todos que ficaram aí no chat trocando ideia com a gente rindo pode fazer uma propaganda nisso pera que você vai chegar lá é pera que você vai chegar lá pera você tá com pressa pô ainda nem nove horas é ainda não só tô perguntando volta 15 minutos tem que vestir a roupinha tem vídeo pra editar hoje quero agradecer o Feru o Romel o Marcelo o Henrico todo mundo tá na live o Ian o José Márcio o Liana no caso não sei se é apelido se é nome o Helder que apareceu rapidinho meu amigo Romel tem nome de remédio quem não apareceu foi o Gigante o Gigante que não apareceu aí hoje safado o Seafield Games o Alex não apareceu também comunidade do Mega Drive valeu por estar prestigiando aí a comunidade do Mega Drive e eu falei Henrico é Érico é Érico é Érico ele não aprende que o nome do cara é Érico é Érico é Érico é Érico tem dois anos dois anos que ele erra seu nome cara dois anos muda no cartório muda de nome muda de nome o Helder falou que só tava ouvindo só mas é tranquilo o Marcelo falou que a live tá top até mais bom quero agradecer a todos aí que tava na live e deixar aí para os meus amigos fazer o jabá dele vai lá aí Sérgio pode 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 convidar os amigos foi ontem que eu postei foi ontem não foi tá lá no canal Game Office meu canal procura aí canal Game Office um vídeo um vídeo sobre Sheimui foi um bate-papo assim para descobrir tentar chegar a um consenso se Sheimui é um free seria um RPG ou seria um adventure Neilson não gostou muito do vídeo não polêmico polêmico é porque o vídeo é polêmico e segunda-feira tá saindo um novo sobre Sheimui The Animation a série animada do Crush Roll convido vocês para aparecer lá top também top também dão lá uma passada lá no canal do Sérgio lá velho canal do cara é bom lá às vezes faz faz vídeos faz lives esse mundo aí não faz live é muito tempo e tem placa de vídeo se fosse eu já tinha 50 e se fosse se fosse eu já tinha 50 lives é que a mulher não deixa isso é verdade isso é verdade isso é verdade hoje eu tô de prova não deixa tudo bom hoje eu tô de prova o Vini o Vini não tem não tem canal não tem nada nem o Fernando galera Vini3DS procura no Instagram pra quem não sabe sou professor de matemática seu filho tá perdendo nas matérias conta comigo que a gente ensina e é isso aí o Vini ensina o Game Shark pra se criar não eu meto os probleminhas envolvendo envolvendo a cultura pop atual aí a galera gosta a galera gosta os alunos gostam maneiro Fernando tem alguma coisa vai lá não né só despedir mesmo só agradeço a galera aí tamo junto então agradeço a todos que estão aí na live e até a próxima live galera ó valeu valeu gente brigadão valeu galera agradeço a escada aqui valeu é nóis